Um gás a 250 Kelvin e 15 atm tem um volume molar 12% menor que o calculado pela lei dos gases perfeitos. Calcule, item A, o fator de compressibilidade nessas condições, e item B, o volume molar do gás. Que forças são dominantes no gás? As atrativas ou as repulsivas? Então aqui, pessoal, muito simples, como é que a gente resolve isso daqui? Então nessas condições, o volume molar do gás perfeito é o seguinte, você vai calcular simplesmente PV igual a nRT. Se eu passo o n aqui para baixo, V dividido por n vai dar o meu Vm. Aqui eu coloquei esse sinal de grau, só para deixar claro que isso aqui é de um gás perfeito. Então o volume molar de um gás perfeito é RT sobre P. Com os dados fornecidos, R constante dos gases, T temperatura, P pressão, você vai ter um volume de 1,37 litros. Agora, por que a gente calculou isso? Porque com esse dado a gente vai conseguir calcular o fator de compressibilidade. Vamos lá, pessoal. Sendo o volume molar do gás 12% menor que esse, o que a gente faz? O volume molar do meu gás vai ser o volume que eu acabei de calcular menos 12% do volume dele, do valor dele, melhor dizendo. 12% é só você multiplicar o valor por 0,12. Fazendo essa diferença, eu encontro 1,21 litro por mol. Esse daqui é o volume molar do meu gás. Agora, pessoal, tendo o volume molar do gás e o volume molar de um gás ideal, a gente consegue calcular o fator de compressibilidade Z, que nada mais é do que essa razão, o volume molar do gás pelo volume molar de um gás ideal. A gente encontra 0,88. O que isso significa em termos de forças atrativas e repulsivas? Se o volume molar do meu gás é menor que o de um gás ideal, é porque nós temos forças atrativas predominantes, porque as forças atrativas acabam fazendo com que o volume ocupado seja um pouquinho menor do que o de um gás ideal.